Olá para você que nos assiste, hoje apresentamos reflexões sobre o primeiro livro do segundo decálogo do Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão em Diáspora Africana, no PET. Apresentamos síntese da obra A Unidade Cultural da África Negra, Esferas, o Patriarcado e o Matriarcado, na Antiguidade Clássica, o doutor Sheikh Antadiop. Antes de falar sobre a sua obra, eu quero apresentar uma rápida biografia desse autor, ainda pouco conhecido no Brasil, mas que deve ser considerado leitura obrigatória para alcance de uma visão crítica do mundo ocidentalizado. Tomo a liberdade para descrever, de modo mineiro e catrumano geraizeiro e afro-brasileirado, essa sua biografia. Sheikh Antadiop foi um historiador e antropólogo senegales que estudou as origens da raça humana e a cultura africana pré-colonial. Foi considerado um dos maiores historiadores africanos do século XX. Ele nasceu no dia 29 de dezembro de 1923 na região senegalesa de Diou Orbel. Em 1946 mudou-se para Paris para realizar estudos superiores de matemática, com a ideia de ser engenheiro aeronáutico. Ao mesmo tempo, matriculou-se na Faculdade de Filosofia e Letras de Sorbonne e participou na criação da Associação dos Estudantes Africanos em Paris. Em 1947, ele iniciou suas investigações linguísticas sobre o UF e o Serieri. Ao concluir os seus estudos de filosofia, ele começou a estudar física sobre a direção de Frédéric Joliot Courier, genro de Marie Curier, chegando a traduzir parte da teoria da relatividade de Einstein para o seu idioma nativo, Wolof. Em 1951, a Universidade de Paris recusou sua tese de doutorado sobre a ideia de que o antigo Egito tinha sido uma cultura negra. Se hoje pudemos questionar a brancura da Cleóprata de Hollywood, parte tem a ver com os estudos desse cara. Diop não se deu por vencido e durante os nove anos seguintes ele acrescentou provas mais concretas ao seu trabalho. E em 1955, a tese que tinha sido publicada na imprensa popular como um livro intitulado Nações Negras e Cultura. Essa obra converteria o Sheik Antadiop no historiador mais controverso do seu tempo. Em 1960, teve êxito na defesa de sua tese e obteve seu doutorado. Além disso, durante esse ano ele publicou, entre outros estudos, os fundamentos econômicos e culturais de um Estado Federal da África Negra. Diop regressou ao Senegal, onde continuou a escrever e a investigar. A Universidade de Dakar criou um laboratório de radiocarbono para ajudar a sua investigação. O historiador usou essa técnica para poder determinar o conteúdo da melanina das múmias egípcias. Investigadores foroenses adotaram mais tarde a sua técnica para determinar a identidade racial das vítimas gravemente lesadas por abrasão. Nessa época, começou a sua atividade política, participou na criação do partido de oposição, o Bloco de Messe Senegalês, o Bloco das Massas Senegalesas, o BMS. E em julho de 1962, ele foi preso e em agosto ele foi libertado. No ano seguinte, o BMS foi declarado ilegal e foi dissolvido. Mas criou um novo partido que, igualmente, foi dissolvido pelo governo do presidente Leopold Sadar Sangou, em 1964. Durante a celebração do primeiro Festival de Artes Negras, em 1966, ele recebeu o prêmio do escritor que mais influenciou e exerceu seus pensamentos sobre os pensamentos africanos do século XX. Em 1974, participou de um debate na Unesco, no Cairo, onde apresentou suas teorias e outras especialistas em egiptologia, juntamente com esses outros estudiosos. Deste modo, ele escreveu o capítulo acerca das origens dos egípcios na história geral da África, numa publicação que nós temos aqui no Brasil, financiada pela Unesco. Vale a pena consultar. Em 1976, criou um novo partido, o Reunião Nacional Democrática, o RND, que pouco depois foi declarado ilegal. Sangou deixou o poder em dezembro de 1980 e o seu sucessor, Abdo Djaouf, aboliu as leis que proibiam a formação de partidos políticos. Deste modo, foram derrotadas as causas judiciais dirigidas contra a Sheik Antediope e o RDN. Foi concebido e foi reconhecido como partido legal. No ano após as eleições, o Sheik Antediope recusou assumir o cargo na tribuna, obtido na Assembleia Nacional, como protesto por ter sido considerado que tinha tido fraude nas eleições. Ele faleceu no dia 7 de fevereiro de 1986 e foi enterrado na sua aldeia natal, Caetou, junto com seu avô e fundador da vila, Maçamba Sanson Diope, mais conhecido como Velho. Apresento esse intelectual de inestimável grandeza ao pensamento diaspórico e seguimos para a sua obra, A Unidade Cultural da África Negra, Esferas do Patriarcado e Matriarcado na Antiguidade Cássica. Essa é a contribuição por hora. Olá, boa tarde. Um prazer enorme estar hoje aqui para poder fazer a apresentação da obra do Sheik Antediope. O Sheik Antediope é uma leitura fundante nos movimentos negros brasileiros, porque o que o Sheik Antediope realiza é Sankofa, ou seja, nunca é tarde demais para voltar e recolher o que ficou pelo caminho. E o que esse intelectual, esse cientista de primeira grandeza faz é recuperar a história do povo negro desde a pré-história. Então, o livro, começando pelo título, A Unidade Cultural da África Negra, e aí já tem uma provocação no próprio título, porque, frequentemente, quando se fala em África, as pessoas pensam sempre na África subsaariana, ou seja, abaixo do deserto do Saara, porque se considera a parte superior do Saara como uma região, a região da África Ocidental. E isso é um equívoco, e é o que o Sheik Antediope está fazendo com esse trabalho. Então, ele está recuperando uma história do passado, e aí isso é o passado primeiro, é o passado conhecido dentro de uma historiografia tradicional ocidental como pré-história, o que é um termo esquisito. No pé de todos os membros acharam isso muito estranho, como se fosse uma hierarquia entre a história da humanidade, entre um período considerado inferior, primitivo, e um período de auge, que é depois da pré-história, há um desenvolvimento como se a gente estivesse seguindo uma linha reta, uma cronologia determinada de uma evolução, uma certa superioridade da humanidade, a partir do que ela cria, que é cultura. Então, tudo aquilo que não é produzido pela natureza, mas que tem interferência humana, é cultura. Então, nesse sentido, religião é cultura, política é cultura, economia é cultura, formas de Estado é cultura. Então, o que ele vai buscar? Ele vai buscar na primeira história da humanidade, no período do neolítico e do paleolítico, considerado também dentro da historiografia ocidental como se fosse a passagem de um período para o outro, uma certa evolução, o que já é um equívoco. O que ele vai fazer? Ele volta nessa história a partir de uma referência, das referências bibliográficas de historiadores, de arqueólogos, de egiptólogos ocidentais, né? E quando eu estou falando de ocidente, eu estou falando de uma configuração geopolítica, né? Então, inclui-se aí hoje a União Europeia, os Estados Unidos, o Canadá, a Austrália, a Antiga Oceania e o Japão, né? Então, é uma junção de território que tem a pretensão de uma dominação cultural, né? Para os demais territórios que não fazem parte do Ocidente, né? Da configuração do Ocidente. E tanto a América Central quanto a América Latina e o continente africano não fazem parte dessa denominação como Ocidente, mas são impactados por uma cultura ocidental, né? Então, no caso do Brasil, é um território latino-americano ocidentalizado, né? Que adotou a cultura ocidental e não a cultura africana e nem a cultura indígena, né? Que entra sempre nas brechas do sistema cultural ocidental, né? Então, o título já é uma provocação, quando ele fala A Unidade Cultural da África Negra, como se só existisse, né? Ou seja, ele já está debochando isso aí no título Esferas do Patriarcado e do Matriarcado na Antiguidade Clássica. No senso comum da historiografia ocidental, quando você fala Antiguidade Clássica, você vai aonde? Grécia, Roma, não é? Isso é um equívoco, né? Porque esse é o clássico da cultura ocidental. Ele está voltando naquilo que ele considera como clássico, que é o berço da formação das culturas, das civilizações, né? Então, aí inclui a civilização africana, inclui a civilização egípcia, que está dentro do continente africano, ou, portanto, é africana, a cultura babilônica, persa, né? A Suméria, o Vale do Indo, a Galícia, e aí o que ele faz? Ele está lá naquele período, assim que ele começa o livro, dizendo que essa historiografia que mostra que a humanidade passou de um período do neolítico para o paleolítico como se fosse um processo linear. E o que o livro está dizendo? Não, esses modelos civilizatórios, eles estavam ocorrendo ao mesmo tempo, né? Então, ao dizer isso, o que ele faz? Ele faz uma distinção entre aquilo que seria considerado o berço indo-europeu, né? E no sentido de indo-europeu, ele pega toda a dominação que vai ocorrer lá em 430, 460 a.C., que é a configuração do que vai ser a Grécia, né? Por volta de 1100 a.C. Mas ele está num processo anterior, ele está dizendo ali, nesse momento dessa primeira história, esses berços civilizatórios tinham modos de organização social que começam dentro de um clã, né? Dentro de uma família e que se expandem, em algum determinado momento, que se expandem na junção com outros clãs para configurar depois o que vai ser aí na nossa compreensão atual, o Estado, né? E aí o que ele vai dizer? Olha, como é que eles se conectavam, como é que eles se interconectavam, como é que eles trocavam culturas, né? Como é que eles trocavam práticas culturais? Práticas culturais não é a cultura, a prática cultural está dentro de uma determinada cultura, né? Então, como é que algumas práticas culturais, por exemplo, do berço meridional, berço civilizatório meridional, aí no continente africano, como é que algumas dessas práticas foram, sim, incorporadas pelo berço nórdico, né? Que é o que vai dar depois o ocidente, e outras práticas não foram incorporadas e que foram também silenciadas, apagadas, né? Dentro da historiografia ocidental. E ao dizer isso, o que ele está pensando em termos de primeira história? Ele está falando dessa organização desses grupos, né? Desses grupos familiares que tem, alguns, um modelo que é o modelo nômade, né? Então, o modelo nômade, muito claro de compreender, é quando você não desenvolve um território, quando você não se fixa num território, não desenvolve ali, por exemplo, agricultura, não desenvolve ali domesticação dos animais, mas você tem a prática de percorrer territórios e, não tem outro nome para isso, pilhar, né? Riquezas, pilhar costumes, pilhar práticas culturais, né? Então, seria uma configuração do modelo nômade. E você tem, aí, em concomitância, né? Acontecendo no mesmo período, o que é um modelo de organização que começa como organização de clã, né? De famílias, né? Dessa pré-história que tem um modelo de desenvolvimento do próprio território. Então, há uma fixação dessas famílias, há ali o início do desenvolvimento da agricultura e também da domesticação de animais, né? Para, está vendo? É um processo cultural sendo construído para o desenvolvimento econômico, o excedente daquela produção, você faz a troca entre outros clãs e tal, né? Então, o Sheik Antadiopa vai fazer uma análise bastante complexa a partir de uma reflexão de historiadores, arqueólogos, né? Egiptólogos, ocidentais, que fazem, né? Que se detiveram a fazer essa análise praticamente a partir do viés do berço nórdico. Então, ele compara essas reflexões com aquilo, com outro tipo de informações, que é o que ele mesmo desenvolve, né? Enquanto químico, enquanto linguista, enquanto egiptólogo, não é? De outras configurações dessas civilizações. Ou seja, é um trabalho de fôlego, de fôlego interdisciplinar, né? Profundamente interseccionado, né? Com vários elementos. E qual que é o fundamento, né? Então, ao analisar essa confluência, ele traz um monte de informações para a gente. Por exemplo, a navegação, né? A navegação existe há 130 mil anos atrás. Ou seja, o que já tomba por terra é essa narrativa fictícia ocidental das grandes navegações. e também outra coisa que cai por terra é essa noção de conquistas. Não são conquistas de territórios, são invasões e pilhagens de territórios, né? Com adoções de algumas práticas culturais que interessam e silenciamento e impedimento do desenvolvimento no próprio território, ali no berço nórdico. E ao fazer isso, ele, ao fazer essa análise, né? dessa intersecção desses berços, ele traz dimensão religiosa, o culto aos ancestrais, o desenvolvimento ou não do território, a estrutura das trocas, das práticas culturais, e tudo isso mediado com o foco. O foco é como é que surgiu aí o patriarcado e o matriarcado. E o que fica claro ali naquela obra é a forma, a concepção desse sujeito social, né? Que é o homem e a mulher, né? Numa perspectiva de gênero, em que, no berço nórdico, ao que tudo indica nas pesquisas do Sheikantadiop, a mulher, ela tem sido apresentada na primeira história como um apêndice, quase como uma função secundária dentro do grupo, né? O que vai ficar mais claro com a apresentação dos demais membros do NUPED. E a mulher, na perspectiva do berço civilizacional meridional e também nas zonas de confluência que tiveram, né, essas trocas culturais, de práticas culturais, você tem ali uma compreensão da mulher como responsável, por exemplo, pelo desenvolvimento da agricultura, o que faz dela um elemento fundante dentro da organização social, porque é dali que surge a economia, que surge as trocas e tudo mais, então ela tem um papel fundante ali, importante ali dentro do grupo, né? Então, eu acho que é uma obra essencial para estudos, né, para quem se debruça aí sobre os estudos feministas, para poder compreender, né, que o patriarcado, ele não está recortado ao mundo moderno, mas ele é uma característica civilizacional, né, de determinados versos civilizacionais, desde a primeira história. Então, essa é uma apresentação aí, geral da obra de Chequenta de Opa. Boa tarde, pessoal. Antes de mais nada, meus votos aí de Paz e Saúde, a obra A Unidade Cultural da África Negra, do senegalês Chequenta Jop, ela nos apresenta com uma riqueza de detalhes históricos e científicos num conjunto de sistemas que constituem o que eu compreendo como uma episteme africana. E essa referência basilar nos lega a compreensão de um sistema familiar pautado no matriarcado, na monogamia, no não abandono dos seus, apresenta-nos também um sistema político e social pautado em conceitos de Estado e nação, em produção produção e organização de código civil, na xenofilia, apresenta-nos também um sistema educacional e filosófico, a partir da compreensão e da reflexão do cosmos, do mundo, do ser, da essência, das coisas e pessoas, e também um sistema espiritual e religioso, baseado na crença em Deus, na imortalidade da alma, na eternidade da vida. E todos esses sistemas possíveis de serem identificados na obra são perpassados pela noção de ancestralidade e linhagem, ou seja, de pertença social. O próprio Sheik Antadjop, no primeiro parágrafo da conclusão da sua obra, a página 173, ele estabelece uma síntese da cultura e da episteme africana. E eu gostaria de ler esse trecho para todos, para fins de registro e reflexão. Abre aspas para o Sheik. Para concluir, o berço meridional confinado ao continente africano, em particular, caracteriza-se pela família matriarcal, pela criação do Estado territorial, por oposição à cidade-Estado ariana, pela emancipação da mulher na vida doméstica, pela xenofilia, pelo cosmopolitismo, por uma espécie de coletivismo social tendo como corolário a quietude, chegando até à despreocupação em relação ao futuro, por uma solidariedade material de direito para cada indivíduo, e que faz com que a miséria material ou moral seja desconhecida até aos nossos dias. Existem pessoas pobres, mas ninguém se sente só, ninguém está angustiado. No domínio moral, um ideal de paz, de justiça, de bondade, um otimismo que elimina qualquer noção de culpa ou de pecado original nas criações religiosas ou metafísicas. Estas foram as minhas considerações a respeito do legado de Sheik Antajop. Muito obrigado. Olá a todos. Também farei aqui algumas reflexões que percorremos durante todo o encontro dessa obra que é densa, complexa, foi um desafio a todos nós. Eu gostaria também já de agradecer os momentos de partilha, porque de fato é muito importante reconhecer que em grupo a gente consegue vencer os vários desafios de uma leitura que às vezes pode ser árida, justamente porque Sheik é um homem erudito, extremamente erudito, extremamente inteligente, estava num contexto histórico hostil, e ele estava de fato questionando uma fraude histórica, então ele precisava de certa maneira demonstrar a sua grandeza, né, demonstrar que sabia o que estava fazendo, que sabia o que estava dizendo, né, e foi um homem admirável e eu penso que nós devemos isso a ele, né, esse momento, esse momento aqui em que estamos gravando, em que estamos de certa maneira deixando aí para a história também as reflexões, né, de um homem que foi tão admirável. O Sheik era um homem vindo de uma família aristocrata, pertencente ao grupo étnico Lebu, que, como já apresentado, foi, era localizado no Senegal, é localizado no Senegal, e é uma região islamizada, né, a língua nativa oficial é o Olof, e eu destaco essas características porque, em especial, a produção que, com muito cuidado e atenção, né, tivemos o prazer de estudar a Unidade Cultural da África Negra, revela nas entrelinhas a obstinação de um homem de cultura muçulmana, fruto de cultura muçulmana, bem formado e instruído, que, ao se deparar com o Ocidente, né, cuja arrogância, como eu já disse, se fundamenta numa fraude histórica, iniciou uma luta que questionava toda a concepção de mundo hegemônica, notadamente branca, embranquecida. As suas investigações, indagações e considerações revelam uma África negra, complexa, pioneira, potente, altiva e feminina, né, com protagonismo feminino também, né, ponto que o fez questionar a universalização do patriarcado ocidental como um modelo de força e superioridade civilizatória. Claro que este texto, cuja primeira edição é de 59, não deve ser lido de forma sacralizada, sem os questionamentos que foram atualizados pelo acúmulo de leituras e troca de saberes que todos nós aqui do Nopede acumulamos até essa altura de nossas vidas, né, não foi dessa maneira que nós lemos, né, nós lemos nenhum autor, né, dessa forma sacralizada, inquestionável e acrítica. Mas é inquestionável a importância fundante desse autor para a lutante racista dos povos negros em diáspora pelo mundo e para a valorização inquestionável da nossa cultura ancestral. Dito isso, trago para essa apresentação as reflexões que mais me marcaram durante todo o caminho percorrido com as leituras pelo texto. Algumas marcas, né, que eu consegui identificar como influências marxistas expressas nas frases, partir das condições materiais, superestrutura ideológica, né, achei também desafiador e por vezes contraditórias as indicações de categorias de análises como sucesso, fracasso, regressão tecnológica, primitivo, civilização, por ainda serem noções nas quais permanecem a perspectiva hierárquica, né, de mundo. Jop analisou a estrutura da família africana e ariana e constatou que não há universalidade do matriarcado na África, que antes do contato entre os povos, antes da era das influências recíprocas, não haviam diferenças essenciais, mas sim relativas entre os povos, e estas diferenças relativas, elas relacionavam-se com o clima, com as condições de vida particulares dos povos. Nesse sentido, ficou evidente que uma de suas teses é de que a humanidade, na obra, segundo o olhar do Jop, se dividiu em dois grandes grupos, originalmente, entre os quais um deles propiciou a eclosão do matriarcado e o outro a do patriarcado, e que estes dois sistemas se reencontraram e disputaram as diferentes sociedades humanas. Portanto, Jop repeliu a possibilidade das sociedades matriarcais serem as mais antigas, e por isso as mais primitivas, e as sociedades patriarcais serem as mais desenvolvidas e as mais complexas. Ao explicar o berço meridional, a África negra, e o matriarcado ali existente, explica que quando a mulher abandona o seu clã para viver com outro clã de um homem, tem-se aí a formação de uma família patriarcal, que só foi possível na vida nômade. Quando o homem abandona o seu clã para viver com a família da mulher, tem-se aí um regime matriarcal, possível na sociedade sedentária e agrícola. Revelando-se no texto, ser um homem também revestido de ideologias e estereótipos presentes no mundo do islamismo, do qual é fruto, indica que, apesar da fragilidade física da mulher, esta passa a ter um contributo econômico importante, sendo dona de casa e cuidando das produções fundamentais para a reprodução da vida do clã, como a agricultura. O homem se dedicava à caça, então, é na vida agrícola onde a mulher é protagonista, no sedentarismo que a mulher receberia o dote do homem que vem de família menos favorecida. Na nômade, o marido recebe o dote da família da mulher. Nos dois modelos, a filiação é descendência, a filiação, a descendência, é contada a partir do cônjuge que não abandonou a sua família de origem. Então, no nomadismo, haveria a patrilinearidade e no sedentarismo, a matrilinearidade. A despeito de algumas generalizações produzidas que devem ser compreendidas a partir do contexto histórico em que foram geradas pelo autor, com cautela, afirma que toda a sociedade africana negra está convicta da ideia segundo a qual o destino da criança depende unicamente da sua mãe e, em particular, do labor que esta concretiza no lar conjugal. Dessa forma, acredita-se que a criança deve muito mais biologicamente falando, a sua mãe do que ao seu pai, quando ele faz referência especialmente ao matriarcado. A herança biológica do lado materno seria mais sólida do que a do lado paterno. Assim, o autor reafirma a concomitância dos fenômenos do patriarcado e matriarcado, questionando uma pseudo anterioridade vinculada a uma primitividade quando estava se relacionando ao matriarcado. Então, patriarcado e matriarcado estariam ocorrendo, seriam sistemas que ocorriam concomitantemente. Além disso, questiona a designação de promiscuidade atribuída ao fato da impossibilidade de se saber com certeza a descendência do gênero masculino em sociedades matriarcais, já que com o divórcio o homem é que sai da casa e retorna à sua família de origem ou constitui uma outra. A mulher permanece com os filhos, quem sai é o homem. Isso, na minha concepção, marca de certa forma uma sacralização da maternidade e da mãe, da mulher-mãe na cultura africana, segundo o seu olhar. É o que deixa um pouco contraditório, tendo em vista o que ele mesmo diz, o que ele mesmo descreve com maestria, que as mulheres negras, elas também exerciam outras funções fundamentais, como guerreiras, e nesse caso abriam mão da maternidade, ocupavam outros lugares sociais de destaque como governantes, negociantes, estrategistas de guerra, né, então, isso não se, de fato nenhum, não se restringia, né, à maternidade, que embora, né, ele engrandeça, ele, né, destaque com muita importância, né, bom, então, essas foram as minhas contribuições e as minhas reflexões para o debate e convidando a todos, reafirmando, né, e convidando a todos a leitura do texto. Boa tarde a todos e a todas, meu nome é Marina, eu vou restringir aqui a minha fala mais para o capítulo 3 do livro, né, mas o livro em si, ele faz uma profunda análise comparativa, né, como a Jerusa acabou de colocar aí pra gente, da estrutura familiar africana e da estrutura ariana. o autor coloca que a origem, o pressuposto da origem africana é matriarcal e da ariana seria patriarcal. O autor, ele defende que as mulheres ocupam um local, uma posição diferenciada na sociedade e que essa posição, ela se prepondera em algumas medidas em relação aos homens. A partir desse ideal, eu selecionei aqui algumas passagens que eu achei interessante, mas antes de eu colocar essas passagens, né, eu ressalto que o período do Diop é o período de 1950, se eu não me engano, então, assim, toda a estrutura que a mulher estava inserida ali naquela época fez que ele não fosse bem visto, né, que ele estava elevando as mulheres, né, que as mulheres ali naquela época, elas eram obrigadas a ser submissas aos homens. O Diop, ele coloca para a gente no capítulo 3, ele aponta alguns feitos da rainha Sabá, ele coloca que depois do Egito, a Etiópia foi o primeiro país no mundo a ser governada por uma mulher, ele coloca que a rainha Sabá era de uma sabedoria esplêndida, que todos referenciavam a ela. Ele coloca também que a rainha do Egito, a Cleópatra, ela também era uma mulher muito inteligente, uma mulher guerreira, ele aponta que a mulher era o pivô da sociedade e que ela que transmitia a todos os direitos políticos, dentre outros, que a mulher era o elemento fixo da sociedade, que os homens poderiam ir e vir, mas a mulher ela era o ponto central, ele aponta também que as mulheres eram a base da economia, que as mulheres eram responsáveis pelos filhos, mas ele não coloca que essa responsabilização dos filhos como uma coisa ruim, ele coloca para a gente como se fosse uma forma de emancipação da mulher. E lá no finalzinho do livro, como Leonardo apontou e também para a gente, ele coloca que na África, apesar das mulheres estarem incendidas no contexto de pobreza, elas são muito unidas, né? Então, lá ninguém se sente só, lá todos são uma união, ao contrário dos outros países, né? Que as mulheres se sentem inseguras, desprotegidas, em relação à sociedade. Essas foram as minhas contribuições, eu recomendo a todos a leitura do livro, apesar de ser uma leitura muito profunda, é uma leitura que traz para a gente também muita sabedoria. Obrigada. Boa tarde a todos. No início dessa minha fala, eu vou trazer um pequeno trecho da obra do Jop, onde ele fala que Deus era objeto de culto nacional e era atribuído a ele como Senhor dos Céus e misericordioso. E esse trecho, ele lembra bem o texto da Misericórdia, né? É um texto que ele é transmitido pela Canção Nova. Não sei se outras emissoras, né, católicas, elas transmitem esse texto, mas eu tive a oportunidade de ver lá e observar como ele é. E quando o autor, ele fala, né, da religião na Arábia Saudita, ele traz características dela e relata que a única tríade venerada era Vênus, Sol e Lua, né? E comparando essa tríade com como sendo, né, igual na Babilônia. E quando eu li essa parte, eu acabei comparando essa tríade, né, com a trindade existente no catolicismo, né? E como na Arábia Saudita, eles tinham, né, ou ainda tem essa veneração, né, em relação a Vênus, Sol e Lua, no catolicismo, né, a gente tem essa trindade, né, que é pai, filho e Espírito Santo. Que se pensarmos aqui, é de certa forma uma representação, né, de três elementos dessa religião, né, fazendo com que haja uma pequena semelhança entre elas, né? Isso só para mostrar como que algumas características, elas estão presentes em religiões diferentes. Como eu já mencionei, né, da religião na Arábia Saudita, né, essa religião, ela estava centrada, né, na questão solar, as pessoas rezavam ou oravam em torno das fases, em torno das fases do sol, né, como ao nascer do sol, e como ao nascer do pôr do sol. E é interessante porque o autor, ele fala que não existia idolatria, né, em relação às imagens, né, e aqui, novamente, né, eu trago características do catolicismo, porque na Arábia Saudita, eles não utilizavam imagens, né, nos cultos, e diferentemente, né, do catolicismo, que utiliza imagens, né, de Jesus, de Maria, entre outros santos, né, e ele fala também, né, do jejum de 30 dias, que já existia, né, no catolicismo, normalmente, as pessoas, eles fazem esse jejum no tempo da claresma. E outra questão que me chamou bastante atenção foi sobre eles rezarem sete vezes por dia, né, com a face virada para o norte, né, na hora eu me lembrei da religião islã, né, que ela tem essas características, né, deles rezarem dessa maneira, e eu aí, no decorrer da leitura, né, nesse pequeno trecho, o autor, ele acaba, né, reafirmando, né, sobre essas orações que, de fato, elas têm, né, características da religião muçulmana, né, e ele fala que já havia essas características para dar surgimento ao islã, sendo que essas características, elas já estavam presentes naquele contexto mais de mil anos antes do nascimento de Maomé. E assim, eu encerro, né, essa minha contribuição, essa minha contribuição sobre religiões. Boa tarde a todos. Um exercício que o NUPED nos instiga a cada semana, e eu acho que isso é próprio da capacidade de ser humano, é desenvolver a capacidade de crítica. Por mais que a gente não entende uma obra, o que a gente entende e esse compartilhamento dentro do próprio grupo, nos faz questionar. Talvez eu entendi uma coisa de uma forma, outra pessoa entendeu de outra. E aí, eu lendo a parte que o Job fala sobre o culto das cinzas, eu fiquei pensando, até então, eu não tinha parado para pensar que esse culto teve origem no nomadismo, porque como que as tribos nômades iam cultuar seus mortos em túmulos fixos, se eles estavam sempre mudando de lugar. E aí, tanto Adna quanto Jerusa falaram um pouco sobre algo com relação ao nomadismo. E eu fiquei pensando como que a gente não para para pensar o que a gente tem na nossa cultura, que é fruto da vivência do nomadismo. Como que ele atuava nas relações com a terra, com os bens, com as relações afetivas, com várias coisas. E aí, aqui ele fala que a única solução que emergia era reduzir o corpo dos defuntos a um peso e um volume mínimo. por forma a torná-los transportáveis. E hoje tem culturas, a gente tem várias culturas que cultuam isso, que tem essa prática de cremar seus mortos. E aí, até então, eu não tinha parado para refletir o porquê disso. E aí, eu acho assim, quanta coisa do nomadismo, quanto quanto que moldou da sociedade e das nossas tradições até nos dias atuais. E ele finaliza falando que eles cremavam antes de enterrar, porque paralelo à prática de cremar, tinha também desenvolvimento de cultuar seus mortos em locais fixos. e assim como ele fala que Gandhi, Einstein e César foram cremados, muitos outros foram, muitos serão e, sim, talvez nunca que se faça esse questionamento do porquê, o porquê dessa prática. Porque muitas vezes a gente faz a prática, realiza uma prática, principalmente ligada à religião, sem questionar, sem perguntar o porquê daquela prática, minhas contribuições. Bom, então eu queria agora trazer a minha contribuição na leitura do Sheik Antediop, dessa obra densíssima e complexa, vocês estão observando pelas próprias contribuições de cada membro do NUPED, e eu queria destacar um trecho que eu acho que ele não tem nada em poder de síntese nessa obra. Quase tudo abre para mais reflexões, abre para mais interconexões e tudo mais. Então eu acho que é uma obra que põe um fundamento da investigação. Para mim, não tem nada mais filosófico do que isso. Uma obra que te tira do centro e que te faz pensar para além dela. Isso que a Margarete acabou de dizer, você vivencia uma prática cultural, mas nem tem consciência, porque a história contada, narrada, a história oficial não é a história de todos, mas a história de quem está no poder, a história daqueles que detêm o poder da narrativa. Então você exercita uma prática cultural que você acha que é um hábitos, que é um, sei lá, meu pai fez isso, minha mãe faz isso, não sei quem faz isso, a sociedade faz isso, mas ela, o que ela significa a partir desses primeiros agrupamentos humanos dentro das famílias, dentro dos clãs, e como é que ele sai do contexto do culto da prática cultural e vira uma prática cultural coletiva interconectando outros clãs, que seria isso a partir dessa primeira história. Então eu vou trazer esse trecho da obra do Job, que eu acho emblemático. Ele diz assim, o berço nórdico confinado à Grécia e à Roma caracteriza-se pela família patriarcal, pela cidade-estado, e aí ele cita o Fustel do Coulange, que é um historiador francês, e ele que estudou história antiga. Aí ele diz assim, entre duas cidades existia, como afirma o Coulange, algo de mais intransponível do que uma montanha. Olha que coisa importante isso aqui. Significa que o nomadismo na Grécia antiga, e isso está marcado descaradamente na Ilíada, na Odisseia, as epopeias gregas, houve uma dificuldade de cada clã se entender codependente dos outros clãs familiares. Então, por isso que ele está dizendo, entre uma família e a outra, ou seja, entre um clã e um outro, um reino e outro, nós estamos falando isso muito antes de existir Grécia, enquanto Grécia, enquanto Estado, que é Atenas, Pelas, Esparta, tudo junto. Não, é antes, bem antes, nesse período da primeira história. Ele fala, é como se fosse uma montanha, e ali, olha só, é a base do individualismo. Então, é o meu grupo, a minha família, o meu culto, a minha prática cultural. Eu não vou colocar isso em risco me associando a outros clãs que têm outras práticas culturais, o que é uma leitura equivocada para dizer o mínimo, porque, exatamente, porque se você se associa a outros clãs e há a abertura não hierarquizada, mas a abertura para a coexistência dessas práticas culturais, que o grupo como um todo, que é o que será o Estado se fortalecer. Então, vou continuar aqui nesse trecho, que ele diz assim, percebe-se facilmente que é no contato com o mundo meridional que os nórdicos expandiram a sua concepção estatal para se erguer ao nível da ideia de um Estado territorial e de um império. Então, o berço nórdico ariano, que estava fundante na primeira história, focado no eu, focado no eu, começa a aprender no contato, nas interconexões com o berço cultural meridional, que é o africano, que ali a concepção de Estado já era para além do clã familiar, mas já era multicultural multifamiliar em que há a coexistência das práticas culturais de cada clã. E, por isso, eles vão ampliando o território, porque não é só Atenas, defendendo Atenas, se a gente pensa no termo do berço nórdico, mas é Atenas com Esparta, com Pelas, com as outras cidades que depois vão configurar o que é a Grécia antiga, que fortalecem o território. Então, com quem foi que o berço nórdico tradicionalmente nômade, tradicionalmente violento, tradicionalmente nessa prática da pilhagem de outros grupos sociais e culturais, aprende com o berço nórdico, aprende que juntos somos mais fortes. Olha isso, juntos somos mais fortes, somos codependentes, precisamos uns dos outros. E aí ele continua assim, ao caráter particular das cidades-estados, no exterior das quais se eram fora da lei, ou seja, se eu estou dentro da cidade, eu sou um cidadão, se eu sou um de fora que venho para a cidade, eu sou o quê? Eu sou um elemento externo. Então, olha o que ele está dizendo. Desenvolver essa cidade, essa polis grega, que é foco na cidade-estado, desenvolver o patriotismo entre eles, no seu interior, bem como a xenofobia, com aqueles que vêm de fora. Então, olha só, quando a gente fala em período colonial, quase sempre a gente volta lá, depois do período mercantilismo, nessa narrativa histórica ocidental, de dizer que aí a Europa saiu nas grandes navegações, que é mentira, já existiam navegações, e vai colonizar, colonizar, levar civilização para povos civilizados, levar civilização para, que na verdade era uma fachada para pilhagem, para o apagamento das culturas daqueles territórios. E olha que interessante o que ele está dizendo. O fato dessa Grécia Antiga, que não é Grécia Antiga, são cidades, vamos pensar o caso do Alexandre do Grande. Alexandre do Grande sai de Pelas e pode procurar isso na internet, que é um mapa fácil para falar do Império Grego. Ele passa por toda a região, a Galícia, a Ásia, o Mundo Árabe, o Valduindo, e o Egito, a região do Reino de Cuxi, ou seja, ele entra dentro do continente africano, a África subsaariana, porque esse período do Saara era verde, considerado o Saara úmido, não era o Saara da forma como a gente conhece, eles invadem esses territórios todos. E isso é o primeiro colonialismo. Isso é colonial. Isso é a dominação de culturas, apagamento de práticas, imposição de algumas, e Alexandre do Grande, que foi tutelado, que teve como mentor Aristóteles, tem a democracia uma demagogia, ele considera o povo não estar preparado para ser o dono do poder, portanto, só são cidadãos, só decidem para a cidade-estado quem decidem, que votam no Congresso, no Senado grego e tudo mais, quem é o nascido e os bem-nascidos. Ou seja, é a casta superior da sociedade. Os trabalhadores livres dessa sociedade, dessa polis focada na cidade, nessa polis-estado, os trabalhadores livres não são cidadãos. Os servos não são cidadãos. Então, olha só, o próprio nascido na polis não é cidadão. E aquele que vem das colônias do Alexandre do Grande para as cidades, ele também não é cidadão. Está vendo? A xenofobia entre os habitantes das diferentes castas, porque nem todos são cidadãos, e também aqueles colonizados que estão ali também não são cidadãos. Olha só, está lá na pré-história, está lá na primeira história, uma estrutura que explica muito bem como é que funciona os estados modernos. Então, que estrutura é essa? Só lendo através de uma história que não seja ocidental, que não seja essa dos dominantes, do poder da narrativa, que você consegue compreender isso dentro de uma tradição da história da humanidade, que não nasce com a Grécia Antiga, muito pelo contrário. eu sou o reino de Cuxa, você tem registros de cinco, de sociedade, de culto ancestrais, de culto aos deuses, da ordem de cinco mil anos antes de Cristo. Nós estamos falando de Grécia, que só vira Grécia em mil e cem antes de Cristo, ou seja, bem tempo depois. E aí ele continua assim, o individualismo, a solidão moral e material, a repugnância pela existência, toda a matéria da literatura moderna, que mesmo sob os seus aspectos filosóficos, não representa outra coisa senão a expressão da tragédia de uma vida, cujo estilo remonta aos antepassados, ou seja, a primeira história, constitui o apanágio desse berço, do berço ariano. Por que ele constitui? Porque, vamos lembrar, e o Sheik Antadió traz isso na obra, ele fala, o elemento, se a gente tem uma narrativa para dizer se essa narrativa define esse berço civilizacional, ele diz, a narrativa que define o berço civilizacional meridional é a epopeia, e a narrativa que define o berço civilizacional nórdico, ariano, é a tragédia. Por quê? Porque a epopeia é uma narrativa de um herói, mas não de um herói solitário, ele não está sozinho ali, ele é um herói, tanto é que os Lusíadas, o herói dos Lusíadas, que é uma epopeia, é o povo português, ou seja, o coletivo. Mas olha isso, o herói de uma epopeia, ele conta sempre para fazer a sua tarefa heróica em benefício do coletivo ao qual pertence, ele conta com a ajuda dos deuses. E quem são os deuses, gente, nas cosmogonias dessas civilizações? São os elementos da natureza, do universo, do órbito terrestre. Então, é Vênus, é Saturno, é água potável, é água do mar, é o vento que eu respiro. São os elementos que constituem e que dão permissão, possibilidade para a existência humana. É isso, não é? Agora, no caso da tragédia, o que ele está dizendo? Por que esse B significa, por que a epopeia traduziria como gênero o B civilizacional meridional, ou seja, africano? Porque essa população se compreendia nesse período da primeira história, ou seja, antes dessa dominação ocidental, como filho da natureza, não como pai da natureza, não como dono da natureza, mas filho dela. Portanto, você reverencia a natureza, você reverencia aquilo que permitiu a sua existência, não é? Aí ele diz, e qual é o gênero literário que representa o berço nórdico ariano? A tragédia. Por que a tragédia, gente? O herói trágico é um ser humano comum, sozinho, tentando vencer as adversidades, as peripécias da vida, não é? Que não é uma linha reta, na verdade, é cheia de curvas, ciclos, não é? Não tem uma língua reta, uma linha reta progressiva, nasci, cresci, estudei, arrumei o emprego, comprei o carro, a casa, arrumei o empregão e agora estou esperando a morte chegar, não é isso. Então, esse herói trágico, ele está diante dessa coisa complexa, que é o próprio mundo, mas achando que tudo depende dele, porque na tragédia, você não conta com a ajuda dos deuses, é o ser humano, que está tentando fazer algo para a coletividade, só pensar em Édipo, Édipo Rei, está tentando restaurar o coletivo, mas ele está só para fazer isso, ele está só com o seu destino, não é? Então, ele não conta com as forças da natureza, ele não conta com as, com os elementos desse orbe que permitiram a existência dele e dos demais, ele conta com ele, não é? Exatamente por isso que a tragédia tem que ter o patos, o sofrimento humano pelo benefício dos demais, olha isso, o sofrimento humano pelo benefício dos demais, quanto sofrimento humano ainda vai ser necessário pelo benefício de poucos? Não tem nenhum gênero mais claro que esse para traduzir o berço nórdico, quanto sacrifícios da América Central, da América do Sul, do continente africano para o engradecimento e para a solução civilizacional do Ocidente, não é? Então, é ao sacrifício de vidas humanas, de dimensões, de humanidade, para o enaltecimento de um grupo, não de todos, não do coletivo. Então, essa é a minha contribuição para a leitura e para a compreensão aí da obra de Sheik Antadiop, que é uma paulada. Obrigada. Nessa tarde fria, aqui em Diamantina, escutando o que nos fala Sheik Antadiop através da obra A Unidade Cultural da África Negra, e ao falar para os negros africanos, uma tentativa de construção de memórias mais alargada para além do que é colocado pelo pensamento ocidental, eu aqueço o meu coração, porque eu também escuto o que o Sheik Antadiop tem buscado nos dizer enquanto negros da diáspora africana. se nessa obra o Sheik chama a atenção dos africanos de que a história não se resume ao que eles escutam, e ele faz isso no século XX, falando, olha, o ponto de partida dos problemas sociais, das questões que nos atravessam, que nós aprendemos, ele é limitado quando a gente olha simplesmente a partir do que nós aprendemos com o Ocidente, com o que é nos ensinado de nós a partir do Ocidente, e se desafia a ir um pouco além, e se desafia a mergulhar um pouco além no movimento de Sankofa, como ficou bem dito aqui, de olhar para o seu passado e olhar para a sua história para poder entender se é assim mesmo. Então, Sheik Antadiop fala para os seus, para os seus africanos, num país que está atravessado pela presença branca, colonial, ocidental, ele busca construir uma visão mais alargada de si, de si, dos seus povos africanos, das pessoas africanas, das experiências africanas, para a partir daí começar a construir outras visões que conflituam aquela visão que é entregada para eles. A nós, que estamos na diáspora e que nos preocupamos em ouvir, em ler o Sheik Antadiop, ele também nos fala do quanto as nossas memórias são curtas e do quanto nós nos satisfazemos com as histórias que são colocadas para a gente sem fundamento, mesmo a gente compreendendo isso, mesmo a gente compreendendo que é muito pouca a história do Ocidente que é contada de nós, mesmo a gente sabendo e tendo dificuldade para poder ir para a quarta, quinta gerações anteriores nossa na diáspora africana, a gente não consegue ver, porque se resumiu a escravizados, a gente não consegue sair do eixo ocidental, eurocêntrico e norte-americano. veja, o Sheik Antadiop, ele questiona o limite raso que a Europa, que o Ocidente constrói de África. Ele nos questiona para não nos abastecermos, para não acharmos, para não nos deixarmos serem convencidos de que o que a história eurocêntrica, ariana, branca, fala de nós, seja o suficiente para nós. E talvez assim a gente comece a pensar em possibilidades de unidades. E aí é interessante, porque eu vejo na leitura da Carla Cotirene, de que um pensamento crítico, descolonizado, ele realmente não dá para poder ficar apenas no cognitivo. O Sheik Antadiop se esforça em misturar o pensamento com a prática territorial, com a cultura, com a religiosidade. Essas coisas não são separadas como a gente vem aprendendo. Colocar cada uma das dimensões humanas em algumas caixas, em algumas experiências e só valer de algumas para determinados momentos. No que diz respeito ao patriarcado e ao matriarcado, ele vai nos alertar que talvez o que a gente saiba sobre isso seja o que está reduzido à experiência colonial ocidental. talvez o que nós saibamos ou o que nós acreditamos ou o que nós confiamos da experiência das mulheres esteja reduzido ao que o Ocidente mostra dela. E ele vai falar, olha, tem muito mais experiências e muito mais profundas, os papéis das mulheres são diversos nas sociedades africanas, então talvez tenhamos que olhar e aprender mais sobre essas histórias para a gente poder conseguir encontrar soluções e não aceitar as soluções que também vêm do Ocidente para poder resolver os problemas estruturais de patriarcado no nosso país hoje, nas nossas dimensões. Para mim, que gosto, que sou atento a essa perspectiva de gênero, dos papéis do homem, dos papéis das mulheres, eu fico pensando o quanto que é reduzida a minha compreensão do masculino e a minha compreensão do feminino porque ela para, ela se sustenta numa visão ocidental, numa visão de dois mil anos, numa visão de mundo a partir de uma sociedade que é, que acreditou na evolução ocidental, no dinamismo ocidental, na competência ocidental. E mesmo com referências e mesmo com pistas concretas de que existia uma sociedade muito mais complexa aqui, nas Américas, pelos povos originais, que existiam sociedades muito mais complexas lá em África, a gente se sustenta ainda em uma sociedade que é nos dada, que é nos colocada, que é nos apresentada a partir de um tronco eurocêntrico, de um tronco ocidental. O Sheik, de alguma maneira, ele me provoca, enquanto um homem negro, a me repensar, a repensar aonde que eu tenho buscado as minhas fontes, como historiador, como professor, como pesquisador, porque me parece que se eu ficar sustentado nas fontes que o conhecimento cognitivo acadêmico tem me apresentado, eu terei sempre uma visão unilateral da história. E talvez muito, muito superficial e parcial. Se quero buscar uma visão mais complexa, se quero buscar uma visão mais crítica, se quero buscar uma visão mais profunda, talvez tenhamos que nos desafiar, questionar autores como Sheik Antadiop na profundidade das suas propostas, mas também na profundidade das suas contradições, das suas visões de construção e de leituras de mundo. Talvez se nós fizermos, se nós fazermos e fizermos com os nossos referenciais negros o que nós fazemos com os referenciais clássicos, brancos, da literatura, acadêmica, talvez a gente consiga ampliar a nossa perspectiva e visão crítica do mundo. Eu fico com esse gosto e com essa sensação de que não dá para eu reduzir o papel da mulher na sociedade atual ao que eu entendo a partir da sociedade ocidental. As mulheres têm papel singular na história da humanidade, que não se resume em 2000, em 3000, em 4000, nem em 5000 anos. de existência humana. O papel da mulher vem moldando, transformando, reestruturando a sociedade mundial, as sociedades no mundo, a partir de seus diversos papéis. Seja o papel materno, de mãe, de mulher, que ele sacraliza, que ele cuida, que ele coloca em um lugar de devoção e que precisa ser questionado, mas seja no papel de mulher guerreira, de mulher defensora do matriarcado, de mulher que sustenta uma cultura, de mulher que orienta uma sociedade. Em outras palavras, parece haver em África referenciais positivos de mulheres que talvez o Ocidente ainda não tenha. E talvez buscar nesses referenciais de mulheres pretas, negras, africanas, os referenciais positivos podem nos ajudar a pensar em quais outros papéis são possíveis para essa mulher moderna. Mas também para o homem moderno, para o homem que se desafia sair do seu território e ir ao encontro do território da sua companheira, já que é isso que se constitui a matrilianalidade dentro de uma sociedade. Se eu compreendo que ao sair do meu lugar e ir de encontro ao território, à família, à experiência cultural das pessoas com quem eu me relaciono afetivamente, eu consigo talvez questionar um pouco do machismo estrutural que existe em mim. O Sheik me dá essa pista enquanto um homem negro e eu fico muito feliz, contente em descobrir isso em vida. Me parece que igualmente outros autores que nós lemos no Nuped, o Sheik Antandiope antecede algumas das epistêmicas hoje em voga na nossa sociedade. Os estudos culturais ele traz a importância de valorizar a cultura, ele está falando de cultura negra, africana, preta, a importância de trazer isso para os sentidos. E aí, um movimento muito, mas muito atual, que talvez ainda não cita o Sheik Antandiope como possibilidade de leitura, mas que eu vejo nessa obra uma pista muito, muito visível do que hoje vem a se construir um movimento afrofuturista. veja, quando a Beyoncé vai até a África e se reproduz enquanto rainha nas suas últimas performance, e se reproduz enquanto um ser de uma outra dimensão que não a pobreza, mas de riquezas, de potencialidades, ela chama a atenção do mundo para uma África que muitas vezes é negligenciada dos nossos olhos. e nessa obra o Sheik Antandiope termina com a seguinte frase, o universo do futuro estará muito provavelmente impregnado pelo otimismo africano. Vejo nessas pistas orientações muito precisas de que nessa leitura e nas outras leituras do Sheik Antandiope a gente pode descobrir muito mais de nós. A gente pode encontrar muitos outros caminhos possíveis de serem percorridos para que a gente possa alcançar a crítica que a gente busca nesse exato momento presente. Uma crítica que olhe para nosso processo formador, questione nosso processo formador, a nossa forma de enxergar, de perceber, de sentir as coisas, mas que consiga também ser propositivo a ponto de referenciar de onde é que nós estamos tirando as nossas impressões. E finalizo acreditando que Sheik Antandiope é um nome importante para nos imprimirmos mais na sua direção, nas direções das suas reflexões, das suas provocações, do seu olhar crítico. Deixo aqui a minha contribuição. bem, concluímos assim a gravação da primeira obra do segundo decálogo do NUPED, a unidade africana negra de Sheik Antandiope. Agradecemos pela participação, pelos que aqui puderam estar, agradecemos pela escuta daqueles que ainda vão ouvir, agradecemos então a todos, todas e todes e convido, aproveito, convido para vocês também participarem dos estudos que nós do NUPED realizamos toda semana, todas as sextas-feiras. O encontro é virtual, então a possibilidade de todos participarem. Nós estamos presentes nas redes sociais, temos Facebook, temos Instagram, temos o canal no YouTube, então vocês podem também mandar e-mails, podem se comunicar pelas redes para entrarem em contato e fazerem parte da nossa lista de e-mails para receberem, então, os livros, para receberem os textos. E o próximo livro que nós vamos estudar é esse aqui, A Invenção das Mulheres, Construindo um Sentido Africano para os Discursos Ocidentais de Gênero, da Inorouque, Põe Em Me. Ela é uma nigeriana, né, então, inspirados também pelo que o Juliano acabou de dizer, vamos ter a oportunidade de nos aprofundarmos nesse contexto da construção de gênero, né, a partir da visão de uma mulher africana. Boa tarde, então, me despeço novamente agradecendo a todos e todas pela escuta. Gratidão e até o próximo.